Olá, bom dia, bom dia, com a graça de Deus e a sua permissão, eu e todo o nosso time estamos chegando agora com muita informação e entretenimento. Muito bom dia pra você que está em Goiânia, na região metropolitana, no interiorzão de Goiás, no mundo inteiro pela Record Internacional. Muito bom dia também pra você que nos acompanha em todo o Brasil pela parabólica local. Jaqueline Mendonça, a Camila e a Natália já estão posicionadas aqui para trazer informação pra você. Eu vou começar com a Natália Mendonça, que está acompanhando o caso de um adolescente de 17 anos que continua internado. Ele teve 80% do corpo queimado em um incêndio, né?